Toca do Jali! Toca do Jali! Toca do Jali! É muito luxo, Cidade Ferreira É muito luxo, Cidade Ferreira E bateu a salva viri naquelas que o coração há 9, 9, 9, 5, 0, 0, 3 Quando eu descoço, Cidade Ferreira É muito luxo, Cidade Ferreira É muita raiva, me chorando é com tristeza É muito luxo, Cidade Ferreira 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 Quando eu aprendo a ser divindade Bateu a salva viri Bateu a salva viri na terra, se for a salva viri 9, 9, 10, 2, 0, 3 Para o recalho do seu mar Eu quero mais, eu briei Que tá bloqueado É muita raiva, me chorando é com tristeza E eu chorando, dando porrada na mesa Que tá bloqueado É muita raiva, me chorando com tristeza E eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a sagema Anderson E você gostou? Depois, Saul? Uh! Eu quero ouvir! 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 Eu quero ouvir!